DJ Milton Mix, o DJ oficial do site Balada G4 Ah, meu coração já passou por alguém que só me usou E eu pensando que era amor, mas ela só queria condição Falta mozão que eu tô viciado Na tua quicada, no teu rebolado Que amorzinho safado Teu chá de cama vendado DJ Milton Mix Prata na minha casa eu vou te dar o chá vendado Prata na minha casa eu vou te dar o chá vendado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro papo Toma rebolado Toma, toma, vá pro papo Se liga, dedo Toma, toma, vá pro papo Toma esculagem Toma, toma, toma Teto do meu pai Se você é Felipe Ah, é me te dar, hein Eu não sou o fute DJ Milton Mix Ah, meu coração já passou por alguém que só me usou E eu pensando que era amor, mas ela só queria condição Falta mozão que eu tô viciado Na tua ficada, no teu rebolado Que amorzinho safado DJ Milton Mix Brata na minha casa eu vou te dar o chá vendado Brata na minha casa eu vou te dar o chá vendado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro papo Toma rebolado Toma, toma, vá pro papo Se liga, dedo Toma, toma, vá pro papo Toma esculagem Toma, toma, toma Toma, toma, toma Brata na minha casa eu vou te dar o chá vendado Brata na minha casa eu vou te dar o chá vendado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro papo Toma regulado Toma, toma, vá pro papo Se liga dentro Toma, toma, vá pro papo Toma esculagem Toma, toma, toma Toma dentro do seu quarto Toma, toma MC Time DJ News do Mix O DJ oficial do site Balada G4